Música Todo dia a gente vê no noticiário ônibus incendiado, circulação de imagens falsificadas, montagens esdrúxulas, tentando incriminar isso, incriminar aquilo, realmente a gente está produzindo nessa relação entre o mundo virtual e a ocupação das ruas, está produzindo um desgaste do sentido de realidade que realmente precisa ser pensado sobre isso. Principalmente porque, de um lado, a sociedade, ao sair pelas telas dos computadores e pelas portas dos prédios para a rua, está aprendendo, está se descobrindo ou procurando uma emancipação onde ela está próxima do outro, perdendo medo do outro. Isso é uma coisa muito importante. Mas, ao mesmo tempo, os poderes públicos, ao invés de promover o que isso tem de positivo, o que faz com que as pessoas estejam juntas, quer seja para protestar, quer seja para vibrar sobre alguma coisa, reage só com repressão, generalizando a repressão. Então, dá aquela sensação de que os poderes públicos não estão conseguindo entender o que está se passando, mas a sociedade, mesmo que também não esteja conseguindo entender, está, pelo menos, descobrindo o caminho, procurando o caminho de estar junto. Esse é o tema do artigo dessa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho